Bom, o nosso presidente da Record, nosso Cláudio Rodrigues, foi homenageado hoje com a medalha Pedro Ernesto na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Vem comigo, vai vendo. O plenário da Câmara Municipal do Rio ficou lotado. O conjunto de medalhas Pedro Ernesto foi entregue ao presidente da Record Rio, Cláudio Rodrigues, pela vereadora Tânia Bastos. O conjunto de medalhas Pedro Ernesto, ela é um reconhecimento pessoal e profissional. Participaram da mesa o vereador Jorge Braz, o apresentador Wagner Montes, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, o doutor Paulo Vaz, representando a corrigedora-geral do Tribunal Superior Eleitoral, Laurita Vaz, e o senador Lindbergh Farias. Meu amigo homenageado, Cláudio Rodrigues, você sabe que nós tivemos a identificação desde o início por sermos conterrâneos. Você do Ceará e eu da Paralíba. E a tua trajetória de vida toda é a trajetória de um lutador, de um vencedor. O mais importante é que todo o grupo permaneça unido. O mais importante é que esse grupo cresça cada vez mais. E por isso que fiz questão de hoje estar aqui para aplaudir a iniciativa da vereadora Tânia Bastos e parabenizando o Cláudio Rodrigues pelo trabalho que tem feito. O desejo do Cláudio continuar afirmando sucesso merecido, continua essa pessoa comprometida e agora com o compromisso de cidadão carioca. Parabéns. Mas essa medalha é e divido com cada um dos nossos colaboradores, dos nossos parceiros, de vocês que têm estado dia a dia conosco. Então é para vocês da Record, vocês que têm a cada dia junto feito essa emissora chegar onde chegou e temos a certeza que ela vai muito mais longe, porque existe trabalho com seriedade. No comando da Record Rio, Cláudio Rodrigues liderou importantes ações de solidariedade. Uma das mais importantes foi a campanha de ajuda às vítimas das enchentes na Baixada Fluminense. Foram distribuídos colchonetes, roupas e alimentos não perecíveis aos desalojados. Junto com Wagner Montes e o prefeito de Duque de Caxias, Alexandre Cardoso, fez questão de conhecer de perto o local da tragédia e o que pode ser feito para evitar novos desastres. Esse é o nosso lema. A Record é do jeito que o povo gosta. Então, nós temos que não ser, não temos que ser demagogos, nós temos que ser realmente do jeito que o povo gosta. E do jeito que o povo gosta, não é você só mostrar o entretenimento, não é só você mostrar as coisas que as pessoas vão se divertir, se alegrar, mas também ir ao encontro dos problemas, das situações, dos desafios dessa população, principalmente a mais sofrida, porque não tem um clamor, não tem alguém que venha interceder ou pedir por elas. E nós, da Record, como um veículo que tem um jornalismo atuante nessa área, a gente faz isso. A gente faz com que a nossa emissora venha atender de uma ou outra forma, pelo menos divulgar os problemas sociais e assim fazer com que as autoridades competentes, ou quem de direito seja, venha procurar resolver, venha procurar dar uma solução e ir ao encontro dessa população. Parabéns, meu presidente, Cláudio Rodrigues. O senhor merece muito aí, desde que chegou fez uma revolução, trabalhando bastante, unindo todo mundo para a gente ir para cima e para frente. E agradecer que foi esse homem aí que investiu em mim, chamou de volta para casa, né? Junto com o Givanildo Menezes, meu diretor também, querido. Mas estamos aí nesse time grande da Record para levar para você, como disse o presidente, muita notícia, também entretenimento, informação e ficar do seu lado.